De 23 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo, lá em Cajazeiras. Olha a imagem dele aí, ó. Cajazeiras fica ali no sertão do estado. A vítima foi identificada como Francisco Lindoberto Nunes, que era dono de uma loja de conveniência que funciona 24 horas. E segundo a polícia, o principal suspeito do assassinato é o sócio da vítima. Olha a situação aí. Presta atenção. Esse empresário foi assassinado dentro do estabelecimento comercial. E o principal suspeito é o sócio. Olha a história. Diz que ele chegou no estabelecimento, sacou uma arma de fogo e já foi atirando. Eita Deus, o suspeito pode deixar a foto dele em tela cheia. O suspeito deixou a arma com quatro munições intactas no local e em seguida fugiu com um ignorado. O crime está sendo investigado pela polícia civil de Cajazeiras. O que será que aconteceu, hein? Às vezes, sabe o que é? Eu não sei se foi esse caso. Às vezes é a ganância, não é? Você arruma um sócio, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Pode deixar em tela cheia aí. Pode deixar a foto dele em tela cheia. Eu vou dizer uma coisa pra você. Sociedade. Eu não quero com ninguém. Com nada, nem com ninguém. Se você quer montar seu negócio, monte sozinho. Ah, tem sociedade que dá certo. Parabéns pra os dois sócios que deram certo. Parabéns pras pessoas que tiveram maturidade pra entender que vão crescer juntos. Mas na maioria das vezes, a sociedade termina assim. Com briga, com morte, com discussão. Porque o olho grande de um se aguça em cima do outro. Um quer tirar mais, outro quer que o outro tire menos. E assim vai. Não critico ninguém que abre uma sociedade. Agora eu não quero sociedade com ninguém. Olha o resultado desse aí, ó. Espero que a polícia ache logo. Esse assassino. O Cine de João Pessoa vai...